E agora sim, eu crio o texto, vou dar só CTRL, SHIFT, D, desculpem aí, o que que aconteceu? Aí, desculpem, deu um erro aqui no meu F, não sei por que que isso acontece às vezes. Com o layer selecionado aqui, vou dar CTRL, SHIFT, D, realmente não está dando certo. Eu vou, na verdade, fechar aqui mesmo, porque o CTRL, SHIFT, D, ele corta nessa região, mas não sei por que isso não está acontecendo, deu algum erro aqui no meu F. Bom, a gente vai só avisar esses keyframes agora, você pode simplesmente selecionar e apertar F9, eu não posso apertar F9 por causa do meu programa que está gravando. Então, eu clico com o botão direito do mouse, keyframe assistant, easy, easy. Então, ele vai ficar mais suave aí. E agora, ao mesmo tempo, no caso seguinte, entrou essa animação, entra do texto. Então, criemos o texto, eu vou colocar aqui, Vitor Martins. Em uma cor qualquer, de preferência sua, eu vou colocar um vermelho, na verdade, eu vou colocar toda preta. Colocar toda preta aqui. Tudo preto, vou aumentar o tamanho, mas eu não posso exagerar, porque senão não cabe aqui. Então, eu vou fazer a rotação, transformando em 3D, faço a rotação. Só lembrando de que ela não pode ficar nem muito grande e nem muito pequena. Então, eu vou colocar em 50 pixels, aliás, o tamanho dessa fonte. Vou movimentá-la aqui e vou fazer a animação do movimento. Igualmente, eu fiz aqui na logo Adobe Tutoriais. Então, Position, vou retirar esse zoom aqui, total. Vou passar 15 frames. Beleza. Bom, pra poder estar passando de frame em frame, basta você apertar Page Down no seu teclado. E agora, eu vou criar um novo keyframe. Eu fiz uma besteira aqui, eu devia ter mudado essa posição desse aqui. Vou vir pra cá e arrastar pro lado aqui, até que ele suma da tela. Totalmente. E se eu quiser, eu posso também, tá? Às vezes, por causar, às vezes, dá um eixo, se você quiser deixar bem alinhado aqui. É interessante você estar vendo aí o que acontece, né? Deixa eu estar voltando aqui. Tenho que voltar nesse ponto. Puxar aqui. E agora, eu vou alinhar a linha da listra aqui. Beleza. Bom, poderia colocar outras cores e tudo mais, mas isso aí vai de agrado da pessoa. O que eu quero passar pra vocês aqui não é ficar bonito, nem nada disso. Eu só tô ensinando como é feito o efeito do Globo Sport de Broadcast. Que, no caso, seria quando aparece aqui, tal pessoa falando para tal lugar. Então, eu poderia também aqui, pra dar uma melhorada... Geralmente, sempre aparece a cidade que o repórter está falando. Então, pra isso, pra isso, eu vou fazer o seguinte. Prestem muita atenção aqui agora. Eu vou estar criando um novo texto. Vou estar escrevendo Boiânia, que é a respectiva cidade que eu estou. Boiânia. Boiânia. Vou pegar. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse outro. Eu vou até copiar os keyframes pra poder ficar mais fácil. Ah, não. Mas antes, desculpem, antes de fazer isso, eu tenho que copiar a rotação, porque senão não dá certo. Então, eu vou vir aqui, Ctrl-C. Vou vir aqui, transformar em 3D. Vou dar Ctrl-V. Ela está rotacionada. Eu vou diminuir o tamanho dela. Posicionar ela aqui na região que eu quero. E vou fazer a animação dela. Junta um pouco depois. Ela vai começar um pouco depois da animação do nome aqui, né? Então, aqui eu vou apertar U no teclado pra me mostrar, pro After mostrar os keyframes. Vou simplesmente copiar. Vou arrastar a agulha pra cá, pra ele colar os keyframes a partir daqui. Vou vir aqui, vou dar Ctrl-V. Perceba que já suma. Já some da tela, aliás. Mas eu cometi um erro aqui. Então, vou dar Ctrl-Z. Eu fiz um frame antes, vou dar Ctrl-V agora. E vou simplesmente arredar um pouco pra frente, pra ele acontecer depois. Ele tem que estar acontecendo logo depois. Se eu quiser, eu posso até aumentar o tempo. E o ponto final é a única coisa que eu vou estar modificando. Porque ele vai vir pra cá. O ponto final é esse. Ou melhor, desculpa. Eu editei o nome. Apertar U no teclado. Vim aqui. Puxa ele pra cá. Pra cá. Vim no primeiro frame. Dá só uma puxadinha pra cima. Pra poder ficar alinhado com essa listra aqui. Então, agora que tá alinhado. Ele pode ficar até um pouco mais próximo. Mas não pode ficar tanto, né? Isso, realmente agora ficou bom. Então, tá aí. Eu vou dar um RAM Preview. Agora, a única coisa que eu tenho que fazer a mais aqui. É ligar o Motion Blur. Em todas as camadas. Vocês podem ver o que que tá acontecendo aí. Vou dar um RAM Preview aqui rapidinho. Deve tá dando, às vezes, uma travada aí. Mas isso é normal. Ficou um pouco rápido. Assim, ficou muito pouco tempo os nomes. Então, basta que pra gente conserte isso. Basta dar aqui um clique no botão direito no mouse de Comp 1. No caso, foi a composição principal que a gente criou. Vem Composition Settings. Mode pra 5 segundos. Porque eu ainda quero dar um Fade final nela. O que seria esse Fade? Seria pra dissolver ela no final, né? Só que a gente tem um problema. As listras não duram tanto tempo. Então, a gente vai ter que editar aqui. Composition Settings. E coloque 5 segundos. E aqui, automaticamente, basta a gente aumentar isso aqui. Pronto. E basta também a gente aumentar todos esses. Para 5 segundos. Que ele vai ficar até o final do vídeo. Somente as listras que a gente vai ter que editar dentro. Lá dentro mesmo. Da composição. Deixa eu só tirar esse zoom daqui. Basta colocar até o final. Ou até um pouco mais, se eu quiser. Tem Composição 1. E as listras que estão aí. Agora aqui, nesse ponto, eu vou apertar o Page Up. Que é pra voltar de frame por frame. 15 vezes. Aí, já deu 15, aliás. Bom, eu vou selecionar. Vou até maximizar isso aqui. Vou pressionar T no teclado. Para abrir a opacidade de todos. Vou botar tudo em 100. Levo para o final da composição. E coloco 0. Ficou 0 em tudo. Agora eu vou dar um clique no botão direito do mouse. Keyframe Assistant. Keyframe Assistant. Somente no final está bom. Mas não custa nada a gente estar suavizando todos. Porque às vezes... Às vezes não é nem perceptível. Mas... Não fica aquela coisa dura. Não fica muito feio. Então aqui eu vou botar para Compule. Restore Frame Size. E nossa animação está totalmente pronta. Agora basta que a gente salve em Movie. M-O-V. Que é o formato QuickTime. Com transparência Alpha. Então vamos fazer isso. Basta a gente ir em Composition. Add to Render Queue. Output Module. A gente vai aqui em Lossless. A gente vai vir aqui. Selecionar QuickTime. Formato. RGB mais Alpha. Porque senão não dá certo. Millions of Colors mais. Isso aqui o After já faz tudo sozinho para você. A gente vai colocar Straight Unmeted. Format Options. A gente vai colocar Qualidade Máxima. Isso vai depender de vocês aí. Acho que não precisa ser Qualidade Máxima não. Se a gente colocar 60 de qualidade. Tá bom. Então a gente vai dar OK. Eu vou selecionar um lugar para renderizar. Do Save. Render. E aí rapidinho vai renderizar. Que é um vídeo simples. Está a animação para Broadcast. No estilo. No estilo. No estilo. Globo Sport. Desculpa. Vem um branco aqui na cabeça. Então perceba aí como fica a animação. Qualidade aqui não está muito boa. Não sei porquê. Uma coisa ainda que eu nunca prestei atenção. Nem procurei saber ainda muito assim. Não. Porque no caso. Eu quase nunca renderizo vídeos com transparência alfa. Muito assim. Vou vir aqui em Quick Time. Renderizar RGB mais alfa. Per Multiplied Method. Vamos ver qual que é a diferença. E qualidade máxima. Para ver como que fica. E quanto pesa. Porque. Fica muito pesado. Coloquei Comp 12. Mas não tem importância não. Porque vocês podem ver. Que não ficou uma qualidade boa. Então. Tem esse problema aí. Eu queria que ficasse com uma qualidade boa. Esse barulhinho aí. É do After. Terminando de renderizar o vídeo. Vamos ver como é que fica aqui agora. Então você pode ver. Que ele já tem um fundo. Eu renderizei com qualidade máxima. Ele ficou com fundo branco. Que no caso. É o fundo daquele. Que a gente estava utilizando ali. Que é o fundo branco. Então esse aqui não tem transparência alfa. Só para. Mostrar para vocês. Aí. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O modo de renderizar. Foi o primeiro que a gente fez. Só que com qualidade máxima. Porque. Não sei por que. Ficou com qualidade muito baixa aqui. Coisa que geralmente não fica. E. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo tutorial. Tchau. Tchau.